E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escorranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escorranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te, te, no capítulo E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escorranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E será a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escorranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Que, que, no capítulo